Beleza, essa aqui é a minha estatística de teste. E aí o passo 3 vai ser definir a minha região crítica. Como é que funciona essa região crítica? Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí, e na aula de hoje a gente vai aprender como faz o teste de hipóteses quando a gente tem o nosso sigma conhecido, ou seja, quando a gente tem a nossa variança populacional conhecida. Beleza? Bom, esse daqui é um capítulo, é uma aula sobre o teste de hipóteses, e se você precisa aprender sobre o teste de hipóteses, fica aqui comigo nessa aula, a gente vai falar bastante sobre ele. Também deixe seu like se você ainda não deixou esse momento de apertar o botão do gostei, de se inscrever aqui no canal do YouTube do Responde Aí, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Teste de hipóteses é um conteúdo bem extenso, tem alguns vídeos aí sobre teste de hipóteses que a gente já tem aqui no canal, vou deixar aqui para vocês clicarem e acessar, tem aí lá o teste de hipóteses e introdução, aqui a gente já vai começar uma parte mais aplicada deles, e além disso tem um resumo sobre testes de hipóteses com as principais fórmulas, os casos que você vai utilizar, esse resumo está na descrição aqui do vídeo, é só clicar lá no link da descrição e aproveitar o nosso resumão. Beleza? Bom, vamos lá, teste de hipóteses para o nosso sigma conhecido. Basicamente a gente quer aqui testar uma hipótese com relação à média. Então, digamos que a gente tem um processo, ele deveria produzir bancadas com 0,85 metros. O engenheiro desconfia que as bancadas são diferentes do especificado, e uma amostra de 8 valores foi coletada e indicou o x barra igual a 0,87. Ou seja, a gente tem ali uma média amostral, que é o nosso x barra, que é igual a 0,87. Sendo que a nossa média populacional, segundo a nossa empresa, ela diz que a nossa média populacional, nosso mi, é igual a 0,85 metros. Mas a nossa média amostrada é diferente. E aí, sabendo-se que a nossa variância populacional, nosso desvio padrão populacional ali, é igual a 0,010, teste a hipótese do engenheiro usando o nível de significância alfa igual a 0,05. Então a gente vai fazer um teste de hipóteses para ver se a nossa média populacional de 0,85 é realmente esse valor, se realmente a gente pode considerar essa média populacional, e o nosso nível de significância é 0,05. Vamos lá. Primeiro passo é definir as nossas hipóteses. A gente vê aí no início do enunciado que essa empresa diz que o processo que ela faz deve produzir bancadas com 0,35 metros. Isso mesmo que dizer que as bancadas dela, em média, tem ali um valor de 0,85 metros. Então essa é a nossa média populacional. O engenheiro desconfiou que essas bancadas estão diferentes do especificado. Então o engenheiro acha que, na verdade, essa média populacional não é 0,35 metros, é diferente. Só que repara só, a gente não sabe se é maior ou menor. O engenheiro desconfia. Ele encontrou um valor diferente, mas não está dizendo se ele desconfia que é maior ou menor. Então, quando a gente desconfia de ser diferente apenas, a gente fala que a gente está em um teste bilateral. Onde a nossa hipótese nula, que é o nosso H0, é o valor que a empresa está dizendo. E a nossa hipótese alternativa é a nossa desconfiança. Eu estou desconfiando que não é. Eu acho que a média é diferente de 0,85. Esse é o caso bilateral porque a gente acha que é diferente. Se a gente achasse que fosse maior, aí seria unilateral superior. E se a gente achasse que fosse menor... Ah, aqui entrou diferente, mas era menor. Se a gente achava que era menor, aí é o unilateral inferior. Tá certo? Beleza. O passo 2 é calcular agora a nossa estatística de teste. Que a gente vai chamar aqui de Z de teste. Porque esse Z é porque a gente vai olhar para a tabela normal. E a tabela normal trabalha com esse número Z. Então, a nossa estatística de teste, nosso Z de teste, ele vai seguir aí essa fórmula. Que é a minha média populacional... Desculpa. A minha média amostral, meu x barra, menos a minha média populacional, dividido pelo meu sigma, o meu desvio padrão, dividido pela raiz de n. Então, eu vou ter aqui o meu Z de teste. É igual a 0,87, menos a minha média populacional, que eu estou desconfiado, né? 0,85, dividido pelo meu desvio padrão, 0,010, dividido pela raiz de n, então raiz de 8. Isso aqui vai ser igual a 5,66. Tá certo? Beleza. Essa aqui é a minha estatística de teste. E aí, o passo 3 vai se definir a minha região crítica, né? Como é que funciona essa região crítica? Se o valor que eu encontrar da minha estatística de teste, que a gente já calculou, 5,66, estiver dentro da região crítica, aí a gente vai dizer que a nossa desconfiança está certa. Então, a gente vai rejeitar a minha hipótese nula, ou seja, rejeitar que a minha média populacional é 0,85. Agora, se a minha estatística de teste estiver fora da região crítica, aí beleza. Eu vou poder falar que não. A gente aceita o H0, a gente aceita que essa média populacional realmente é 0,85. Tá? E como é que eu faço para que eu colasse região crítica? No caso da unilateral inferior, a minha região crítica, ela vai até ali o ponto que vale X. E esse X é igual a menos Z de 1 menos alfa. Então, eu ficaria aqui, ó, menos o Z de 0,95, né? Lembrando que o nosso teste aí, a gente está fazendo com o nível alfa de 0,05. E para encontrar, né, esse ponto Z, a gente vai olhar para a nossa tabela normal acumulada. Então, ó, como é que você vai fazer? A gente está vendo ali qual é o número Z que me dá uma probabilidade de 0,95, tá? Então, a gente vai olhar para a nossa tabela normal ali, acumulada, vai ver a probabilidade dele de 0,95, e vamos ver qual é o número Z que vai ser igual a esse valor, que vai dar essa probabilidade, que vai ser, né, ó, 1,6 e aqui o 5, então 1,65. Então, esse Z que dá 0,95 é 1,65, mas no unilateral inferior, a gente está olhando para ali negativo, então menos 1,65. Então, nossa região crítica seria ali até o valor de menos 1,65. E se a nossa estatística de teste for menor, que é menos 1,65, a gente rejeita H0, então diz que a empresa está errada, e se a minha estatística de teste for maior, que é menos 1,65, a gente aceita H0. Para o caso da unilateral superior, é bem parecido, só que ao invés de calcular com o menos ali na frente do Z, a gente calcula o valor do Z mesmo. Então, seria o Z, né, 1 menos 0,05 dá o Z, que dá a probabilidade de 0,95, que é 1,65, a gente já calculou, só que agora é positivo. Então, se a nossa estatística de teste estiver acima de 1,65, a gente rejeita H0, diz que a empresa está errada, se estiver abaixo de 1,65, a gente aceita H0. Realmente, a média populacional era aquele valor mesmo. E para o caso bilateral, que é o nosso caso, a gente vai fazer o nosso X ali que define a região crítica, agora é um menos X e um X, então tem um valor positivo e um negativo. E esse valor em si vai ser igual ao valor lá na tabela normal, que vai me dar uma probabilidade de 1 menos alfa meio. Então, o alfa era 0,05, né, então vai ficar 0,05 dividido por 2, que dá 0,025. Então, é o meu Z que dá a probabilidade de 0,975. Olhando na tabela normal, a gente tem a probabilidade de 0,975, que vai ser para um número que é 1,9 e aqui 6, então 1,96. Então, a gente vai ter menos 1,96 de um lado e 1,96 do outro. Ali. E aí, o passo 4 é a gente ver, né, como é que o nosso Z de teste vai se comportar. O Z de teste, né, a nossa estatística de teste, ele valia 5,66. Então, ele está aqui, ó, 5,66 na região crítica. Por estar na região crítica, o que a gente deve fazer é rejeitar H0, falar que essa média populacional está errada. Então, a gente tinha ali, ó, o H0, que era a média populacional igual a 0,35, a gente rejeita. Então, a média populacional não é 0,35, a gente aceita a nossa hipótese alternativa. Beleza? E aí, esse vídeo sobre testes de hipóteses com a variância, com o desvio padrão desconhecido, te ajudou? Se sim, responde a E. E aí, e aí, Obrigado.